Boa tarde a todos vocês que nos acompanham para o percurso da misericórdia desta sexta-feira, dia 3 de setembro. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês e também nós queremos convidar cada um para se tornar também uma testemunha da misericórdia de Deus. Te pedimos que compartilhe esse vídeo, esse link para os seus amigos, para os seus familiares. Nós estamos aqui no sétimo livro das confissões e a partir do oitavo livro nós vamos começar a conhecer o processo mais intenso de conversão de Santo Agostinho. Por isso, você não pode perder a oportunidade de dar a conhecer a todos que você conhece e que precisam dessa mensagem, este testemunho da conversão de Agostinho. Então, nós estamos no quinto capítulo do sétimo livro das confissões. Santo Agostinho aqui se põe novamente a causa e a questão da origem do mal. E você deve se perguntar, você que acompanha o nosso programa, por que esta questão é tão fundamental para Agostinho? Por que é tão recorrente na obra das confissões esse questionamento acerca da origem do mal? E nada mais, nada menos do que Agostinho precisa conseguir explicar as razões da sua fé. Nós compreendemos para crer e cremos para compreender. Significa também que a fé cresce na medida em que nós aprofundamos a razão da nossa fé. Tem pessoas que vivem uma fé a nível muito raso, muito plano e superficial, mas é necessário, irmãos, e é urgente que nós aprofundemos as razões e a causa da nossa fé. Porque aqueles que têm uma fé rasa vão ser arrastados pela enxurrada do espírito do mundo que assola a nossa sociedade de hoje e mesmo dentro das nossas igrejas. Mas aqueles que buscarem uma fé enraizada, profunda e sólida, esses vão conseguir perseverar apesar das tempestades e dos ataques contra a nossa fé. Então, para Agostinho, a questão fundamental, uma delas era a questão do mal. Se Deus é bom e tudo que ele criou é bom, por que existe o mal? Então, ele vai se pôr esta causa e ele diz, buscava a origem do mal, mas a buscava erroneamente e ainda mesmo nessa indagação não enxergava o mal que nela havia. Obrigava a passar, diante do olhar do meu espírito, todas as criaturas, tudo que nelas podemos ver, como a terra, o mar, o ar, as estrelas, as árvores, os animais sujeitos à morte, bem como aquilo que não vemos nela, como o firmamento do céu, os anjos e os espíritos celestes. O que Santo Agostinho quer chamar a atenção aqui é que ele buscava, ele possuía uma busca interior para a sua existência. Todos nós estamos diante de uma aventura existencial, todos, tanto aqueles que se põem em causa, quanto aqueles que não se põem em causa, não fazem questões. Todos nós temos uma missão para realizar na nossa existência. E essa busca interior que todos nós temos, que é esta inquietação íntima e profunda do nosso coração, ela deve ser orientada para Deus. Se nós orientarmos essa busca interior somente pela nossa razão ou pela nossa vontade, nós vamos cair nesse risco, nessa armadilha que Santo Agostinho diz aqui, uma busca errônea, equivocada, desviada, desajustada. Você pode buscar o que é bom, mas se o teu olhar não estiver fixado nas coisas de Deus, você fatalmente irá também desviar a resposta e a verdade de tudo que você procurar. O que isso significa? O fim para o qual você orienta a sua existência é que vai também direcionar toda a tua busca. Não vale aqui aquela palavra que nós costumamos dizer entre os pagãos, que o fim justificam os meios, para Deus não é assim. O fim orientam os meios, o fim ordena os meios. Aquele que deseja o céu vai ajustar a sua vida para que uma vida coerente também possa orientá-la mais para essa vida do céu. Então, não é que o fim justifique os meios, mas o fim ordena os meios. Essa é a resposta cristã. Eu não posso desejar o céu e ter uma vida tão apegada aos prazeres terrenos. Aquele que deseja o céu deve já, aqui e agora, buscar uma vida coerente com essa escolha e essa orientação. O psiquiatra Victor Frankl, que é o fundador da logoterapia, diz É necessário que nós tenhamos verdades orientadoras. Se nós não tivermos essas verdades orientadoras na nossa vida, na história da nossa existência, nós vamos cair, como Agostinho aqui, numa busca de erro, numa busca equivocada. E aí, nós vamos contaminar tudo o que nós encontrarmos sobre a realidade. A verdade de tudo o que existe será contaminada por esse nosso olhar mundano, esse nosso olhar distorcido, com essa trave nos nossos olhos. Cuidado! É necessário purificar os nossos sentidos, santificar a nossa memória e ajustar e ordenar a nossa vontade, para que aquilo que nós vamos receber da realidade que está ao nosso redor, também seja pura, santa e ordenada. E Santo Agostinho diz, como o olhar dele era um olhar impuro, todas as conclusões que ele chegava também se tornavam distorcidas. Quando você não está na graça, a tua percepção da realidade é distorcida. Nós, cristãos, precisamos preservar e defender essa vida na graça, a vida no Espírito, para que nós possamos ter um discernimento profundo das realidades. E ele continua. Fiz da vossa criação uma única e imensa massa. Aqui, Santo Agostinho vai nos dar uma imagem, para fazer uma analogia entre a relação de Deus com a sua criação. Ele parte do princípio da natureza de Deus e a natureza das coisas criadas. E ele se utiliza de uma imagem. A imagem é de Deus como um mar de dimensões infinitas. Deus é como um mar que tem proporções incalculáveis. Mas a obra criada, a criação, tudo o que existe, é como uma esponja. E esta esponja está completamente envolvida e preenchida da água do mar. E ele diz, é assim Deus e as suas criaturas. Deus envolve e preenche tudo o que existe. Até aqui, não parece para nós completamente estranha essa imagem, essa analogia de Agostinho. Mas qual é aqui a imprecisão e o erro que pode cair Santo Agostinho? Porque ele mesmo vai dizer, dessa maneira, a vossa criatura finita supunha a eu cheia de Deus que é infinito. Então, a suposição de Agostinho era que Deus que é infinito cabia na sua criatura que é finita. E aqui, para nós, já parece que, de fato, há um erro muito claro. Deus não se deixa possuir por nenhuma criatura. Deus não pode ser contido por nenhuma criatura. Deus é para além de toda a criação. Deus é o completamente outro. Deus não pode caber na minha limitação humana. E ele continua, Eis Deus e eis o que Deus criou. Deus é bom e criou boas coisas. Eis como ele as rodeia e as enche. Onde está, portanto, o mal? Donde e por onde conseguiu o mal penetrar? Qual é a sua raiz e a sua semente? Por que recear muito, então, o que não existe? E se é em vão que tememos o próprio medo, indubitavelmente é o mal que nos tortura e inutilmente nos oprime o coração. O que Santo Agostinho diz aqui? É o seguinte. Ele diz, Se Deus é bom e tudo o que ele criou é bom, e se Deus preenche e envolve todas as coisas, na imaginação de Agostinho, é como se não houvesse, por princípio, nenhum espaço para o mal existir. Se Deus é bom e está em todas as coisas. Porém, o que está em questão aqui é, então, segundo a imaginação dele é, por onde o mal entrou? Por onde que o mal penetrou toda a matéria criada se Deus preenche tudo e ele é bom? E aí ele vai dizer, Por que temos tanto medo do mal se afinal o mal não existe? Por que nós nos afligimos com a existência do mal se a existência do mal não pode ser provada? E aí, Santo Agostinho resume tudo isso nessa pergunta. Qual é a origem do mal se Deus que é bom fez todas as coisas? E ele, como não consegue ordenar a sua razão para responder essa questão, ele põe em causa a onipotência de Deus. Ele diz, Não poderia Deus converter a matéria que contém o mal de modo que não permaneça nela nada do que é mal, já que Deus não é onipotente? E aqui, irmãos, está em outras palavras, uma forma de reagir quando o mal nos toca, nos afeta. Certa vez, um pai que viu o filho cometer uma coisa muito grave, eu ouvi esse pai dizer, Por que isso tinha que acontecer comigo? Por que isso tinha que acontecer com a minha família? Eu sou temente a Deus, eu sou fiel, eu pago meu dízimo, por que esta provação e esse mal teve que atingir a minha família? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta pagã. Por que? Nós que somos cristãos, não devemos colocar Deus em causa e questionar a onipotência de Deus. O mal não é produzido por Deus. O mal, aqui, segundo a conclusão que Agostinho vai chegar, é a ausência do bem. Quando eu me afasto de Deus, eu me aproximo do que é mal. E o mal, ele não tem natureza própria, é somente a privação, a carência do que é bom. Todas as vezes que você se afasta de Deus, a tua vida passa, então, a ser mais afetada pelo mal e pela ausência de Deus. Mas Santo Agostinho continua aqui pondo em causa esse Deus Todo-Poderoso. Ele diz, se Deus subitamente quis fazer alguma coisa, por que não reduziu ao nada a matéria má, sendo Ele onipotente? E não ficou só Ele, todo o verdadeiro bem, todo o sumo bem, todo o bem infinito. Se não convinha que aquele que é bom permanecesse estéreo de boas obras, não poderia Ele fazer desaparecer e aniquilar a matéria que era má, estabelecendo outra que fosse boa, donde criasse tudo? Não seria, pois, Todo-Poderoso se nada de bom pudesse criar sem a ajuda daquela matéria a que Ele mesmo não tinha dado existência? Em outras palavras, é como se Santo Agostinho aqui estivesse dizendo, Deus não poderia acabar com a fome sobre a terra? Deus não poderia destruir todos os governantes injustos e que oprimem tanto a sociedade de hoje? Deus não poderia iluminar os ateus ou aqueles que não acreditam em Cristo para que eles possam aderir à fé e nós possamos construir a civilização do amor na unidade de todos os povos? Por que as guerras? Por que o terrorismo? Deus não poderia acabar com tudo isso porque Ele permanece nos abandonando e nos deixando entregue à nossa própria sorte? Cuidado com essa pergunta, com o simples pensamento dessa pergunta, porque Deus não se agrada da morte dos seus santos, Deus não se agrada da morte dos seus justos, é o que diz a palavra de Deus. Atenção, irmãos, Deus autoriza e permite o mal porque Ele não pode nos privar daquilo que é o nosso traço distintivo, o livre-arbítrio. Deus não pode impedir o mal se você não desejar acabar com o mal na tua própria vida, se você não entregar a Ele o teu querer, se você se permitir ainda a pequenas corrupções, mentiras, pecados, vícios e guerras entre você e o seu vizinho, o seu irmão, se você não extingue o mal da tua própria vida, Deus não pode impedir o mal de continuar agindo no meio de nós. Por isso, esta revolução do bem deve começar a partir do nosso coração. A fronteira entre o bem e o mal passa no teu e no meu coração. E é aqui que Deus pode se fazer todo onipotente quando eu entrego a Ele a minha vontade. E Santo Agostinho termina de uma maneira muito impressionante. Ele vai por aqui e desenvolver essa questão sobre o medo da morte. A pergunta da questão do mal, da origem do mal, ela transborda naturalmente na questão do medo da morte. Ele diz, revolvia tudo isto dentro do meu peito miserável, oprimido pelos mordazes cuidados do temor da morte e por não ter encontrado a verdade. Estava, contudo, enraizada no meu coração a fé em Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor Salvador nosso, professada pela Igreja Católica. O que Santo Agostinho diz aqui é, se eu não vou a fundo decididamente em busca da verdade, dessas verdades orientadoras da minha vida, fatalmente, eu vou desenvolver uma coisa chamada medo da morte. Se eu não busco viver a partir da verdade, esse medo ateu, pagão, da morte, vai também alcançar o coração dos cristãos. Se eu não busco a verdade. Por quê? Porque a morte ela só pode provocar medo naqueles que não têm fé na vida eterna, na eternidade. Por isso, irmãos, a nossa busca de verdade nos orienta para além de tudo que existe, nos orienta para o céu, para a vida eterna, para a felicidade plena daqueles que são unidos a Jesus. Por isso, não podemos nos render as falsas verdades que nos dizem e muito menos podemos aceitar que na nossa vida ainda haja corrupções e pecados. Precisamos lutar até o próprio sangue para defender a fé no meu e no teu coração. Peçamos ao Senhor nesta hora da misericórdia, esta coerência de vida, essa busca da verdade que dissipa esse medo da morte e que nos orienta para as coisas do alto. peçamos ao Senhor por todas as intenções que nós carregamos nesta sexta-feira pedindo, oferecendo nosso jejum pelos que mais sofrem, pelo povo da Afeganistão, também pela saúde dos que estão enfermos, pela paz de todos os povos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, Jesus, Santa Faustina, São João Paulo II, Santo Agostinho, que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que também conduza você ao encontro da verdade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.